Fala galera, aqui é a Cinar e bora conferir os jogos de graça para Resgate Permanente de hoje e também os disponíveis para serem jogados de graça durante o Free Weekend no PC. Bom, temos 6 jogos de graça nesse momento para Resgate Permanente e o primeiro deles é o Snake Pass, um jogo de plataformas em 3D que foi lançado em 2017 pela Curvo Digital. Snake Pass é um dos poucos jogos de plataformas em 3D onde temos diversos puzzles para serem resolvidos e conforme avançamos a dificuldade aumenta gradativamente. Bom, o Resgate Permanente desse jogo é através do site da Humble Bundle uma loja muito confiável, revendedora de keys de jogos e que sempre cria vários pacotes de jogos e também dá jogos de graça de tempos em tempos. Para Resgatar de graça e para sempre o Snake Pass, cliquem no link que eu vou deixar aí embaixo no comentário fixado faz o seu login no site da Humble Bundle, depois clica no botão Get The Game, depois Get It Now e assim a loja vai pedir para você vincular a sua conta da Steam. Você pode fazer a vinculação pois é 100% seguro, beleza? E depois de vincular a sua conta da Steam, você tem que clicar nos botões Get The Game e o Get It Now novamente pronto, jogo resgatado com sucesso na sua biblioteca da Humble Bundle. Agora basta você ir na sua biblioteca de keys da loja, copiar a sua key, que é o código do jogo e ativar ele na sua conta da Steam conforme eu fiz aí no vídeo, é bem simples e fácil. E não, Snake Pass não está disponível para ser jogado através de Force Now, porém ele vai sim contar como um novo jogo na sua conta da Steam. Além de também possuir cartas colecionáveis para serem dropadas e vendidas no mercado Steam. Os outros 5 jogos de graça estão disponíveis na Epic Games através do pacote Samurai Shown's Out New Gel Collection, que possui os 5 jogos clássicos dessa franquia de jogos de lutas que foram lançados originalmente nos anos 90 pela New Gel. Essa coleção foi lançada ontem pela SNK de maneira gratuita e exclusiva aqui na Epic Games de uma semana, pois na semana que vem, dia 18, esses mesmos 5 jogos da coleção serão lançados nos consoles e também na Steam, mas de maneira paga e não grátis. Vocês tem até o dia 18 na próxima quinta-feira para resgatar esses 5 jogos de graça e de uma vez, e não, nenhum desses 5 jogos estão disponíveis para serem jogados através de Force Now. E como vocês já sabem, ontem a Epic Games deu o Ark de Graça, game que era muito esperado por vocês e importante lembrar que não apenas o jogo base de Ark que está disponível para resgate de graça e permanente, mas também várias das suas DLCs, que são os mapas e expansões The Center, Crystal Isles e o Valguero, além do mod kit para criação de mods do jogo. Inclusive, a versão do Ark aqui na Epic Games já está disponível para ser jogada através de Force Now. Ela foi adicionada ontem na plataforma de streaming da Nvidia após o lançamento gratuito do jogo na Epic. Lembrando que vocês têm até o dia 18 também para resgatar o Ark de maneira gratuita e permanente. E na Steam, para o final de semana gratuito dessa vez, temos apenas o King of War 2, excelente jogo cooperativo de zumbis que foi lançado em 2016 pela Triple Air. King of War 2 é uma excelente experiência para quem curte jogos no melhor estilo de shooters, onde com até 6 players em co-op com um único objetivo, dar bala na cara de zumbi safado. Vocês podem testar o King of War 2 de graça até a segunda-feira, mas para continuar jogando vocês vão precisar comprá-lo depois da segunda-feira, e o jogo está saindo por R$18,00 nesse momento aqui na Steam, menor preço já registrado na loja. Inclusive, King of War 2 está disponível para ser jogada através de Force Now, então se você tem acesso a essa plataforma de streaming da Nvidia, você nem precisa fazer o download do jogo, é só abrir a plataforma e ser feliz. E um aviso importante, a Electronic Arts adicionou novos jogos de suas franquias na Steam ontem, dia 11 de junho, devido a nova parceria que a EA fez com a Valve no ano passado. Na semana passada, já sabemos que foram adicionados títulos das franquias de Need for Speed, Dragon Age, Plants vs. Zombies e também Unravel, e ontem a EA publicou os jogos das franquias de Mass Effect, o terceiro e o Andromeda, além dos Star Wars Battlefront 1 e 2, e também 5 jogos da franquia de Battlefield, o Battlefield 4, o 3, o 5, o 1 e também o Hardline. E assim, a franquia de Battlefield está completa aqui na Steam pela primeira vez. Claro que os preços estão um tanto quanto salgados, pois apenas as versões especiais desses jogos foram adicionadas aqui na Steam, então ainda é mais barato comprá-los na Origin, plataforma de jogos da EA. Mas aí vai da sua preferência, né? E também, claro, do seu bolso. Bom, vou deixar os links dos jogos adicionados da EA também no comentário fixado, beleza? Bom, esses são os jogos de graça de hoje, diz aí embaixo o que você achou sobre eles. Lembrando que todos os links dos jogos grátis estarão no comentário fixado e não na descrição, tá? É só descendo um pouquinho mais a página que você vai achar o meu comentário fixado com todos os links dos jogos grátis. Não esquece de conferir também o canal de lives e o nosso grupo do Discord, links na descrição. E se você gostou desse vídeo, peço que apenas deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês ainda hoje e falou, grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho